Quando a gente foi eleito como gestão, um dos nossos primeiros pontos era o que a gente faria como estudante mesmo para poder arrumar esse que é um erro assim que a gente não tem muito o que fazer, né? A gente quer expor, mas não tem como. E aí, depois de várias reuniões, a gente criou o projeto Vista-se, que a ideia é fazer a ocupação do departamento com todo aquele trabalho produzido pelos estudantes, tantos trabalhos que são de produção individual, tantos trabalhos que foram feitos em sala de aula, né? Então, eu fiz esses trabalhos na disciplina de FLV, Fundamentos da Linguagem Visual, e a minha proposta foi utilizar várias linguagens e ir testando, passando pela fotografia, pela escultura, tenho trabalho de animação também e fui experimentando. No caso, a tinta que eu usei foi tinta guache, minha inspiração, no caso, são os meus sentimentos, então, à medida que eu vou sentindo alguma coisa mais forte, eu vou colocando na tela. E, assim, como eu li num texto, nos meus estudos, eu li que todo artista para ele, não que eu já me considere um artista, mas toda pessoa para ele conseguir fazer uma obra de alto nível, ele começa pela geometria. Então, eu comecei por geometria, comecei com pontos de equilíbrio, com coisas simples mesmo, básicas, para eu conseguir alcançar um nível melhor. Para poder realmente mostrar que nosso departamento é um departamento que produz, que os nossos estudantes estão o semestre inteiro produzindo e se formando como artista, e, enfim, convidar todo mundo para poder ter uma semana de apreciação dessas obras. Tem trabalhos que eu demoro muito tempo para conseguir fazer, tem todo um pensamento de delicadeza, eu penso no equilíbrio, tem que pensar a cor, é um trabalho que a gente pensa antes e depois, né, e durante. O mercado de arte é um mercado muito difícil de enfrentar, o mesmo edital que eu vou mandar ao meu trabalho é o que o meu professor vai enviar também, então a gente, como artista, tem essa dificuldade do que fazer com os nossos trabalhos, é difícil você se manter tendo uma galeria, tendo um atelião, alguma coisa, projetar isso, e a ideia é realmente, você produziu, você tem projeto, você tem seu trabalho, traz para cá e a gente dá um jeito de colocar aqui. O cara é um sentimento muito bom, assim, entendeu, é saber que as pessoas, de certa forma que vão passar aqui, vão parar para olhar um pouco, entendeu, vão parar para ver o seu trabalho, entendeu, isso é muito gratificante, assim, para a pessoa. Acho que uma das propostas da universidade é que a gente caminha por diversas linguagens, e esse é o momento que eu tenho para me desenvolver e para descobrir o que eu gosto, então, se eu não experimentar, acho que eu não vou conseguir, entendeu. Eu aproveito a oportunidade para convidar todo mundo para visitar o Departamento de Artes Visuais e tudo que é produzido aqui na exposição Vista-se, e além disso, vai contar com uma série de palestras e oficinas dadas pelos próprios estudantes. A exposição começa dia 22 de julho, vai até dia 26, horário de funcionamento é o horário do prédio, que é de 8 às 22, no Departamento de Artes Visuais, no Instituto de Artes da UNB.